Campanário, na região central da cidade, uma motocicleta estacionada em frente a uma residência já monitorada pela polícia militar pelo crime de tráfico de drogas, chamou a atenção dos militares. Percebendo a aproximação da equipe, um homem fugiu, mas ele foi alcançado. Na abordagem, a polícia apreendeu uma pedra de crack. Ele informou que tinha acabado de adquirir o entorpecente de outro homem. Além disso, foi constatado que a moto estava com licenciamento atrasado. Os militares então avistaram outro homem dentro da casa em atitude suspeita e o prendeu. Foram apreendidos 41 buchas de maconha, 121 pedras de crack, um celular, quatro pássaros em cativeiro e dinheiro. Além de duas motocicletas, a que já tinha sido apreendida e outra, além de um carro de passeio. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.